A Matéria Prima A Matéria Prima, amiga, irmã do cantador É o dia a dia A dor de cada esquina É o sonho em cada trago no bar A barra de todo dia O esplêndo da barra A dor da barra E encarar, brincar A barra de todo dia É a barra do dia A barra da saia do sonho A barra de sempre sonhar A barra do dia A barra da saia do sonho A barra de sempre sonhar É a flor, é a flor O seu encanto A dor do seu desencanto Sempre a fluir É o canto de um cantor cigarra Que com garra se agarra no seu canto É o canto de um cantor cigarra Que com garra se agarra no seu canto Pra nunca desistir É o ato de caminhar cigano Errante ser Caminhão de fioleiro Um cantador, que cantador Um cantador, que cantador E um nó que há na garganta Do povo que um tanto se visata Quando se visata o nó Da garganta Da garganta Do cantor E um nó que há na garganta Do cantor No cantador, que cantador No cantador, que cantador E um nó que há na garganta Canta do povo que um tanto se desata Quando se desata mal da garganta do ganto Lá no sertão Amém.